Minhas amigas, meus amigos, eu hoje estou me dirigindo a vocês para dar uma notícia que de um lado me deixa muito triste, mas que de outro lado também tem o seu conteúdo esperançoso. Nós hoje aqui da Prefeitura do Rio Fora estamos cedendo para o presidente Lula em Brasília o nosso querido companheiro Márcio das Chagas, que até então foi o secretário do planejamento desde que nós iniciamos este governo. E ele procedeu sempre com muita capacidade, com muita competência política e também com uma condição técnica tal que nos levou a este ano estarmos, tal como o Brasil, fazendo uma proposta de orçamento para 24 no déficit zero. Então, é com muita tristeza que eu abro mão do Márcio. Mas há coisas que na política é necessário, eu tenho certeza também que lá em Brasília, ele há de ser um embaixador dos interesses dos de fora e então nós estamos contando com ele desde então. E para substituí-lo, eu estou apresentando aqui a vocês a professora de Janaína, da Faculdade de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela já milita como docente há 13 anos exatamente. Ela é uma pessoa que é graduada e tem mestrado na área de Ciências Contábeis, que está concluindo agora o seu doutorado em Finanças. Então, é mais uma mulher compondo o nosso secretariado e eu não tenho dúvidas de que ela vai trabalhar muito para que nós não venhamos a sentir a falta do Márcio. Eu vou passar a palavra primeiro ao Márcio para ele dar o tchau e depois a Janaína, para dizer, muito prazer. Perfeito, eu queria iniciar te agradecendo. Muito obrigado pela confiança. A confiança depositada, a primeira confiança que o povo depositou em você, te elegendo. E, segundo, a confiança que você depositou em mim, na minha equipe, e realizamos esse trabalho durante esses anos, tentando sempre honrar esse crédito que você nos deu. Você sabe muito bem que o fato de você ter me colocado aqui quebrou muitos tabus. Entre eles, os tabus de que determinados tipos de pessoas não estão preparadas para assumir algumas funções, e, ao mesmo tempo, o tabu de que nós que gostamos da política não sabemos fazer tecnicamente um bom trabalho. Então, eu fico muito feliz com isso. Quero agradecer a essa equipe fantástica da secretaria, agradecer aos meus colegas, meus companheiros aqui. Sempre o trabalho foi o melhor possível, com todos eles, meus companheiros secretários e secretárias. e agradecer também aos meus amigos, meus familiares que estão me ajudando nisso, nessa transição, que também, para mim, está sendo difícil. Deixar esse convívio, te deixar, na verdade, não está sendo fácil para mim, não. Mas, eu sou um homem de assumir compromissos e você... Uma razão mais alta de ser levado. Esse é o mesmo compromisso. Queria desejar você, Jumbo, com toda a felicidade do mundo. Você vai pegar uma equipe de pessoas aqui, tanto do secretariado, como essa, prefeito, que sabe tratar com a gente, sabe lutar, sabe dar ordens, e você vai dizer, com certeza, com a sua capacidade, com as pessoas que estão no seu redor, ninguém vai sentir a minha falta. Pode ter certeza que eu vou conseguir cobrir. De forma, é verdade. Janaína, dando pela primeira vez um alô para a população de justiça. Pessoal, primeiramente, agradecer o voto de confiança que a prefeita Margarida está depositando na experiência do meu trabalho. Não vai ser fácil, sem dúvidas, substituir uma pessoa com a competência e com o carinho, com o carisma que tem o Marcos, mas a ideia é justamente de dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito. Então, como a Margarida falou, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí a gente vai buscar trazer um pouco dessa experiência, desse conhecimento acadêmico, que possa agregar aqui na secretaria, planejamento, participação popular. Eu sinto capacitada para isso, é um desafio muito grande, e espero corresponder à altura, a substituir no marco, e também corresponder às expectativas e ao seu seio da população de Juiz de Fora, e de tudo. Eu não tenho dúvida de que, embora a gente hoje esteja com o coração doendo, de um lado e ao outro lado também cheio de esperança, porque temos aqui mais uma jovem mulher ingressando nessa nossa equipe, nós trabalhamos sempre de uma forma muito coletiva, muito transversal, e então a nossa expectativa é que, de fato, a Janaína possa dar continuidade ao excelente trabalho da área de planejamento que o Marcos vai fazer. Então, muito boa sorte para nós, e um grande abraço à população de Juiz de Fora. Obrigado.